E que prazer imenso estar recebendo o carinho e o calor de vocês, do Rio Grande do Norte. Essa música foi vendida a mais de um milhão de pessoas que estão aqui, e agora é a sua vida senhora. E que prazer imenso estar em um milhão de pessoas que estão aqui, e agora é um milhão de pessoas que estão aqui. E que prazer imenso estar em um milhão de pessoas que estão aqui, e agora é um milhão de pessoas que estão aqui, e agora é um milhão de pessoas que estão aqui. E que prazer imenso estar em um milhão de pessoas que estão aqui. E agora é um milhão de pessoas que estão aqui, e agora é um milhão de pessoas que estão aqui. E agora é um milhão de pessoas que estão aqui, e agora é um milhão de pessoas que estão aqui. E agora é um milhão de pessoas que estão aqui. E agora é um milhão de pessoas que estão aqui. E agora é um milhão de pessoas que estão aqui. E agora é um milhão de pessoas que estão aqui. E agora é um milhão de pessoas que estão aqui. E agora é um milhão de pessoas que estão aqui.